Sara, vem aqui minha filha, do jeito que ela tá querendo fazer, não vai dar certo, é o seguinte Sara, eu tava vendo aqui, do jeito que tu tá querendo, seria mais melhor do meu jeito, bota o berço naquele canto ali, bota o guarda-roupinha ali assim, e a cadeira de amamentação bota aqui abaixo da luz, aí só tem um porém né, eu tava vendo que a cadeira de amamentação aqui não dá certo, é melhor botar ali ó, porque se botar bem ali assim, fica os três ali, guarda-roupa ali, cadeira de amamentação ali, fica o berçozinho, e aqui fica todo esse espaço ali, pra gente poder ficar aqui ó, entendeu, que eu tô pensando, e alguém vai ter que dormir nos primeiros dias com ele, aí eu corro dormir aqui, botar uma luzinha, que eu durmo na rede aqui, o que que tu acha? Que é bom você continuar pensando, porque a organização do quarto que vai organizar tudo é eu, não é você, não tem que dar palpite nada não. Sara, mas tu vai querer botar o berço com o neném aqui debaixo dessa lâmpada aqui, isso aqui incomoda, não, que a posição que os morros vai ficar é problema meu, viu, não se preocupe com isso não, e outro, tu vem de organização de nada, tu entende, rapaz, então licença, deixa eu tentar isso, que é difícil, por que que, por que que toda vez minha opinião não vale nada? A opinião que vale prevalece é só a dela, a gente combina uma coisa e no final ela muda, mas sempre tem que ser diante dela, não do meu, ouça, Então, então, vamos lá.